Passeio pessoal, passei no quadriciclo aqui pela Pedra Grande, em Atibaia. É um passeio intermediário, já tem algum tipo de prática aqui no quadriciclo. Estou aqui filmando se está um pouco difícil, está o guia lá na frente, está a caminho da Pedra Grande, que é um dos pontos turísticos aqui de Atibaia. A vista é muito bonita, muita natureza. Está aí o guia mais um casal. Muito legal, parece está vindo chuva por aí. Caiu um pingo aqui em mim já. Mas até o momento o dia estava muito bonito de sol, mas se tiver chuva vai ser legal do mesmo jeito. Aqui em contato com a natureza, muito legal mesmo pessoal. Vale a pena vir. É um passeio caro. É perto de São Paulo. E se você vai se divertir muito e está em contato com a natureza, explorando ar puro. E praticando atividade muito legal. Esporte radical, legal, bonito. É isso aí.